Atenção, atenção, mais uma loja de fábrica da Sofá e Colchões no melhor shopping da Zona Sul, Boa Vista Shopping, onde com muita certeza você irá encontrar estofados de altíssima qualidade por preço realmente de fábricas. Boa Vista Shopping, acesse nosso site para encontrar uma loja bem próxima de você. Estofados de qualidade tem nome Sofá e Colchões. Sofá e Colchões.